Opinião, oferecimento, Super Polo, paixão por servir você. O Pato Branco, que te quero grande, pujante, com oportunidades iguais para a nossa gente, está no ar mais um Opinião, oferecimento Super Polo, na Guarani 640, carne gostosa, deliciosa, pura, macia, saborosa, Super Polo, melhor super da cidade, com certeza. Vem para cá você também, que você terá o melhor da carne gostosa, macia e deliciosa na granga de Pato Branco. O mundo Brasil, Pato Branco, nosso Sudoeste Paraná, não é diferente na questão das drogas. Na região metropolitana de Curitiba, hoje, com a Secretaria de Estado, municípios se uniram para investir recursos na tentativa de minimizar o problema, fazer com que, de fato, se tenha menor a ação dos traficantes e as crianças, nossos adolescentes se viciando nesse processo. Gente, aí tem um detalhe, é anticonstitucional. Não pode, pela lei, pela Constituinte, é dever do Estado. Cadê o Estado? Aí o município quer, já banca tudo porque municipaliza isso, municipaliza aquilo. Quem está naquele contato, no dia a dia, com as famílias sendo destruídas, somos nós, munícipes, e aqui moramos. Olha a incoerência. O Estado que tem que fazer, não faz. Quando os outros querem, para ajudar pessoas, não consegue. É ilegal. Que vergonha. Então, abriga a união das pessoas de cobrarmos os nossos políticos que banquem, que virem à mesa, na Assembleia, no Congresso, onde quer que haja possibilidade de mostrar essa defesa do cidadão, porque as drogas, infelizmente, estão destruindo a nossa juventude. Como disse o delegado, doutor Luiz Gilmar da Silva, é um caso de saúde pública. E a vergonha, que na minha opinião é uma vergonha, não pode, se o prefeito quiser, como estão tentando hoje, lá na região metropolitana. Agora, tem um detalhe. Aqueles prefeitos não se escondem atrás de uma impossibilidade legal. Que venha a anticonstitucionalidade, porque o povo vai saber defendê-los. São prefeitos que têm coragem, são prefeitos que assumem uma postura de defesa do cidadão, daqueles que, de fato, são depois o grande problema. Não só na destruição da família e das vidas, mas até no custo na saúde pública. Essa é a minha opinião, respeito contraditório. Um grande abraço, bom dia, até amanhã. Opinião, oferecimento Super Polo, paixão por servir você. Super Polo, paixão por servir você.